Hoje nós vamos falar do pedal plataforma Wild Flat da Absolute Gente, está aí um pedalzinho custo-benefício muito legal O que tem diferente nele? Bom, esse daqui é um pedalzinho convencional Se liga Está vendo? Ele é só esfera Por isso que ele não gira tão facilmente Agora vamos pegar o Absolute Wild Deu para sentir a diferença? Por que ele gira tão suave assim? Porque ele tem enrolamentos aqui dentro Ele é um eixo de cromolibdênio Fica uma dica importante para você, olha Está escrito ali CR de cromolibdênio e o R é de right, direita Assim como o esquerdo Nós vamos ter aqui o L de left Fica a dica A hora que você for montar no seu pé de vela Toma bastante cuidado para não montar invertido Você pode estragar o seu pé de vela Principais diferenciais desse pedal Ele é de nylon Então, chegando aqui mais perto Ele é de nylon Material muito resistente Tem esses parafusos que são removíveis Então, se você acha que ele tem uma pegada Que vai machucar você Você pode remover ele E se você vai fazer um downhill Ou alguma coisa mais agressiva Isso é muito bom para manter o seu grip No pedal Legal? Então é isso aí, gente Flashbike ajudando você a pedalar melhor sempre Pedalzinho de 370 gramas Um abraço!